Puta merda, tá nascendo todo mundo aí? Ô, deixa a despistola aí Ó, detona. Puta, aqui é perigoso hein Eu? Eu? Cadê o Jimmy? Ele é nacional Olha no final do corredor aí pessoal, olha no final do corredor VNIMANIA ACHRÁNIA, ESPENCIALIROMO DÊCTIO SECTORE WILE 11 Puta, bila garagem, fudeu Por que ele passa aqui? É, ele sai aqui no corredor É melhor vocês virem pra cá Ou se esconde lá no banheiro Ah, a gente tá aqui ó Não, sai daí, se o cara jogar uma granada ele vai matar todo mundo Aonde que é? A garagem aqui ó, meio dia comigo O cara foi lá no painel Pinta deitado Sou eu Olha no final desse corredor aí, onde vocês estão Vou nascer Vem pra cá Vem pra cá, o Jimmy nasceu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bora, bora, bora Pera aí Pera aí Bessa, bessa Tem o cara no final do corredor Tem o cara lá no finalzão Vem pra cá, vem pra cá, tem o cara no final Quem ficou preso aí pra trás? Eu, 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 fui eu Tem o cara aí, tem o cara aí Panda Não, não, não A gente tá muito agarrado aí Vai até pegar posição, pô Não, a gente vai dar um tempo aqui Ai, esses coisos todo mundo aí Não, deixa a porta aberta, deixa aberta Não fecha não Ah, tá que granada Tá, vai lá, vai lá Quem que tá no cantinho aqui? Sou eu, sou eu É Raider, acho que é Raider Filha da puta É Raider, porque eles abriam a garagem e eles ficam andando na parte de baixo Monta a granada Gente, olha só, vocês estão muito olhando pra cá Olha pra porta de trás aí, vocês Isso aí é Raider, hein Acho que não, hein É Raider Segura aí Aí tem um barulho, o problema é um barulho aqui Olha, é Raider Olha, acabou de falar Tá vindo Quem que tá correndo? É o Panda Não, mas passou alguém correndo aqui É o Panda Tá vindo aqui, correndo Sou eu, sou eu Mas o Raider O Raider tá indo à frente aí É porque é aqui, a porta aqui, tem que alguém olhar essa porta aqui Fecha do fundo então aí, Panda, você que tá aí dentro Fechei, fechei, fechei Ah, valeu, valeu Fecha o porta da guerra Não, não, deixa Tá teleportando Nossa senhora Acertei ele Boa, Jimmy Pra mim o Panda tá voando O Panda tá teleportando Tá voando, passando por um lado e pro outro O Panda tá largado Não levanta não, Detona Eu tô mirando bem na sua cabeça Eu juro eu vou aqui Olha Tá vindo Eu acho que é o Panda que tá caminhando Não é não, eu escuto certinho na frente Granada Granada Não levanta não, Jimmy Eu tô bem mirando na sua cabeça Não importa, Sheldon, chegar aqui Não, ele joga a granada aqui Se eu tenho fudido Vai morrer todo mundo Deixa eu descansar 8h20 Tá vendo Aí a player correndo Não é a Raider Não é a Raider Não, mas tem o Raider que eu escutei falando Puxou o pinho da granada Tá quieto aí, né Panda Tá, beleza Aí dentro faz muito barulho Quer que eu jogue uma granada Alá, Jimmy? Não Guarda as granadas Tá vindo, cochil Tô com SPP, hein Morreu Oi Tá aqui não Segura que eu vou dar uma corrente É pra ver se ele... Tá vendo, tá vendo Peraí Panda, aguenta aí Calma aí Panda Ah, tá É pra ir Não, não, não Quase Ele veio no SHIELD, jogou a granada Quase no meu pé Joga a granada, ó lá Não tem mais não Já joguei minhas três Tá vindo, tá vindo Vai jogar a granada Ó Vou jogar Olha a luzinha dele lá, o LED Matou o Jimmy? Matou É o Panda? É, esqueci, Jimmy Deu sorte Se ele estivesse lá mirando Tinha morrendo É, porque aparece o barulho Tinha do pino Não, é lá em cima É em cima esses tiros aí Panda, tu ouviu o cara? Panda? Quando deu a teleportada E caiu o duro Aham Ó, tá andando Tá vindo, tá vindo Não, eu vou jogar a granada Putz, vai pra cair aqui Em cima de mim É só correr É só correr É só correr Ó Tá vindo? Tá vivo, filho da puta Eu acertei na granada Tá recarregando Ó, ele tá aqui na esquerda É bem no cantinho Na porta Eu só tenho Só uma Eu só tenho Tem granada, Jeff? Tenho Agora é hora Que ele vai correr E eu vou roxar nele Pode jogar? Aperta o G e joga Mas cuidado Eu vou passar aí Espera aí Correu, correu Tá de hack Tá de hack Me matou Ele pulou, girou E me acertou Mesmo no ar Tá de hack Tá de hack Tá de ar em bote Por isso que ele sabe Eu acho que a gente tá aí Tá de hack É você que tá andando, detona Viu? Tá embora, ele tá de hack Cadê o detona? Não, ele me matou Detonei? Detonei? Tô aqui, tô aqui É, eu matei um na granada, tá? Primeira vez Ah, tá Tá aqui, ó O sec na granada Vanda, a gente jogou granada Ele correu Aí a granada explodiu Eu roxei nele Ele virou e me matou Na hora Caramba É o Dead King 710 É, vão embora Sai, fecha a porta E vai embora Ele vai matar vocês Pior que eu queria sair Pela ventilação Mas a gente pode dar a volta É, vai embora Que ele tá de hack Ele só tá disfarçando Tá pronto aí, detona, pra ir embora? Tô Vambora Corre, corre, corre Lá, você vai embora Vai pra direita Corre, corre, corre Chama Chama o elevador lá, detona Eu vou atrás de você Chama lá Corre, corre, corre Chama o elevador Sabe chamar, né? Sei Tá, vai lá Se ele for hacker Ele vai teleportar pra gente Você que tá correndo, detona É, eu, eu Tá Era dois, desculpa Um eu matei na granada Você chamou lá, detona? Chamei Tá Vou recarrega Vamos embora já? Ah, não tem o que fazer, né Fica por aí Você escuta esse cara andando De repente você mata Um Raider aí Tem alguém correndo O que? O cara tá Tá peladinho Só tá com arma Só com uma arma Só com uma arma? É, e tá com um escape vest ainda Pra você ter ideia Caramba, mano Mas será que tu não matou ele, Jimmy? Não, eu matei outro na granada Ele não Ele tava correndo Fiz igual o vídeo do cara, né? Deu um radiador nas costas dele Ele pulou E me matou Ele pulou e girou Ele tava de costas pra mim Espera mais um pouquinho Então Espera mais um pouquinho, então Ele falou que escutou coisa Aqui na esquerda, né? Aham Falando Ah, é foda, velho Pagar mó cara no cartão Pra ir embora assim Ah, tô quase arriscando Tá falando aqui, ó Esqueve É, é isso aí É a minha direção aqui, ó E assim, mais ou menos Ah, tá Tem uns Raider, então Lá perto do Do Medical Block Então vamos lá, então Cara, da onde? Do elevador médico Dá pra cortar aqui por dentro Vai ter que ir de boa, então Espera aí, se protege aí Que não tem aqui Opa, abriu a porta Vai aqui na frente Vai o Raider Pode, pode, pode Tá no buraco, Detona? Você tá onde? Tô aqui, tô aqui Tá dentro do buraco? Não, não, não Tô aqui, tô aqui Fica protegido aí Tem um Raider na frente Fica aí Tô onde tu tava Onde tu tomou o granada Tá, fica agachado Fica agachado Fica agachado Deixa passar o efeito Não, eu tô enxergando Tá, tem um na frente Tô vendo você Tô vendo você Ó, tá ali na frente, ó Tô vendo o braço dele Matei, matei Acertou? Acertei, matei Pera aí, vou entrar aqui Vou entrar aqui Tem mais um Tem mais um Cuidado Posso entrar na frente pra atirar? Pode Cara, tô sem granada Protege as costas aí, Detona Peguei outro Peguei outro Peguei outro Tenho outro Olha as costas, Detona Olha as costas Olhando as costas Vou recarregar, Detona Beleza Pera aí Deixa eu recarregar o resto do pente Pera aí Dá um cover pra mim na frente Tá, tô Tô cuidando as costas Tá Pera aí Pera aí Tio Zacri Tá falando Eu acho que é lá na frente É você que se mexeu? Eu, eu Tá Olha as costas Entrando aí Vou terminar de recarregar É você que tá andando? É, eu parei, parei Tá, tá Eu vou ali pra trás Tá Tá, vou na frente Pera aí Que eu vou ficar aqui no teu lugar Vai abaixado Eu tô aqui no teu lugar Eu tô aqui no teu lugar Tem mais, hein? Tem Tô lá na frente Vou fazer o seguinte Vou tentar fechar aquela porta Mas eles vêm de lá Ou tem outro buraco aí? Eles vêm de lá também Tô ouvindo alguém mexer a arma Tá aqui o tempo todo É Affirmativo Vou falar Vou tentar fechar a porta aqui Beleza Ah, tem um aqui, tem um aqui Cuidado Esse é Raider É Tem dois, tem dois Dois, dois Matei um Tô indo, tô indo São dois, hein? Deixa eu ver se esse aqui tem granada Tô escutando o passo Vou fechar a porta aqui, Detona Pera aí Fecha, fecha Quero ver se esse aqui tem granada Tem uma granada Hã? Tem uma granada, esse aqui Tem granada? Tem Então pega, pega, pega Como é que precisa Opa Se protege aí, Detona Se protege aí Eu vou jogar granada aqui dentro Dentro? É Eu vou abrir a porta e vou jogar granada lá no canto Porque o cara tá no painel de coisa Pera aí, Detona Pera aí, calma aí Tô escutando o passo Pera aí Ó, eu vou abrir aqui e vou jogar granada Pera aí Tchau, Jaya Correu pra direita Vou jogar mais uma, hein Ele correu pra direita Tá Perdi o braço, Detona É Dá um covil aí Olha pra frente aí Perdi o braço Fala Matou? Peguei um, peguei um Boa, boa Tem mais, hein Peguei outro, peguei outro Boa, boa, boa Tô olhando pras costas Joga a granada, joga a granada Joga a granada Deixa eu ver se tem granada aqui Boa, garoto Volta, volta Aí, Detona Faz o loot aí Que eu te culpa Isso aí eu já lootei um pouquinho já Tem um mais pra trás ali Tem dois corpos ali Você pegou tudo já Não Joga a granada aí Joga a granada no lado esquerdo Direito, direito E aí Tô morto Hã? Tô morto Peraí, peraí, peraí Só pra garantia Peraí, peraí Vou fechar aqui Vai, caralho Fechei, fechei Deixa eu olhar aqui na sala Detona, olha as costas aí Limpo, limpo Vou vir curar aí U Matthew stalk Didi hem Vá Nó Vit 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 Tô escutando mais um dos niders, né, mano? Pegou mochila? Tem mochila aí? Peguei, aham Bugou pra mim o som aqui Pra mim também Bugou pra você também? Aham Tá limpo já Beleza Puta mano, preciso comer e beber Ah Bora Pegou tudo? Você que tá aí? Corre Vambora, vambora Fechei Tá comido e bebido Ô Tetona, pega esse colete aqui que eu joguei aqui, ó Você tá com o colete aí? Tem quatro eu tô com um Tá inteiro? Não, tá um pouco, mas dá pra arrumar, dá pra arrumar Dá pra arrumar Doze minutos Bora, bora Vamos Bora, bora, bora Cadê? Algumas Vamos ver a gente já corta o caminho já Agora se a gente já abriu lá, é só extrair lá Só A gente vai vender aqui, tá bom Aí, extraindo, boa, boa Pelo menos não foi de tudo ruim, né? Pois é, mano Vou jantar aqui e já volto Tá, vai lá, vai lá Falou, nega Valeu, Detona, valeu, mano Pelo menos ainda vai dar pra pagar o cartão, hein? Ah, é, só vai Pô, se não der pra pagar, para, mano Falou, vou jantar ali Vai lá, vai lá, vai lá Bravo